O que está fazendo? Pensei que entre todas as pessoas do mundo você reconheceria um muro. Bom, sim, mas é para o muro ficar em volta do meu pântano, não no meio. Está, em volta da sua parte, viu? É a sua parte, esta é a minha. Oh, sua parte. Sim, minha parte. Eu ajudei a salvar a princesa. Fiz metade do serviço, fico com a metade do prêmio. Agora me passa aquela pedra velha que parece com a tua cabeça. Para trás. Não, para trás você. É meu pântano. Nosso pântano. Solta, burro. Solta você. Seu cabeça dura. Um fedorento. Ei, ei, volta aqui. Ainda não acabei contigo. Eu acabei com você. Ah, sabe, com você é sempre eu, eu, eu. Pois adivinha. Agora é minha vez. Então cala a sua boca e presta atenção. Você é mal comigo. Me insulta. Não liga pra nada do que eu faço. Tá sempre me empurrando pra lá e empurrando pra cá. I didn't matter at all.